Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Como é que vocês têm passado? Eu sou o professor João Fontana, sou professor de Biologia A. Então, como de costume, pega lá seu material didático, pega também sua lapiseira, seu marca-texto, que eu vou precisar que vocês façam algumas anotações lá na postilha de vocês. Então, como vocês sabem, a melhor matéria sempre vem por primeiro na postilha, e vem por primeiro, né? Então, a Biologia A sempre vem por primeiro, então é a melhor matéria do mundo. Beleza, pessoal? Então o conteúdo de hoje vai ser o quê? Nós iremos falar sobre transporte passivo, beleza? Vamos lá, então. Seguinte, rapaziada, então para que a gente consiga entender o transporte passivo, nós precisamos relembrar alguns conceitos lá sobre membrana celular. Então, membrana celular você viu lá na última aula com a professora, sobre o que é essa membrana celular. A membrana celular é aquela membrana que vai recobrir as células dos seres vivos, né? Então é aquela membrana que vai ser formada pelo quê? Ela vai ser formada por fosfolipídios, então ela vai ter os lipídios em sua composição, né? Então ela vai ter duas camadas de lipídios, uma em cima e uma embaixo, formando uma camada polar e uma camada apolar, né? Então nós temos a parte hidrofílica e a parte hidrofólica, beleza? Então vocês têm que relembrar isso lá, para que a gente consiga entender agora. E nós temos que lembrar lá das proteínas, proteínas integrais e proteínas periféricas, rapaziada. Então lembra lá, proteína integral é aquela que passa por um lado e para o outro da membrana e proteína periférica é aquela que está só de um lado, beleza? Então está na periferia. O que nós temos que lembrar aqui? Que a membrana celular está presente em todos os seres vivos. E ela tem várias funções, como por exemplo, proteção da cela, ela tem função como, por exemplo, selecionar também o que vai entrar e o que vai sair. Mas lá na prova de vocês, não vai passar assim, ah, selecione o que entra e o que sai. Ela vai colocar como permeabilidade seletiva, beleza? Então o que é essa permeabilidade seletiva? Ela seleciona o que vai entrar e o que vai sair da cela, beleza? Então membrana celular é importante por conta disso. Então nós temos que lembrar a composição química e algumas funções aqui. E o que nós iremos aprender na aula de hoje? Nós iremos aprender sobre alguns transportes que vão acontecer através dessas membranas, que são os transportes passivos e os transportes ativos. Então lembra lá, quando nós pensamos de passivo e ativo, nós temos que pensar no Sr. Victor e no Sr. Angelo, beleza? Então é importante. Olha lá, então passivo. Alguns exemplos aqui. O que é um transporte passivo, professor? Transporte passivo é todo aquele que não tem gasto de energia. Como assim gasto de energia? Gasto de energia, pessoal, nós temos que lembrar assim, principalmente que não gasta ATP, beleza? Então lembra da molécula que dá energia para a célula. E o transporte ativo é todo aquele que tem gasto de energia, beleza? Lembra lá, então. Transporte passivo. Alguns exemplos que nós temos aqui. Difusão simples, difusão facilitada e osmose, beleza? Então eu vou explicar cada um desses para vocês agora. Então olha aqui, olha. Para que nós consigamos entender o que são os transportes via membrana, então o que vai acontecer através da membrana, nós temos que lembrar alguns conceitos importantes, principalmente alguns conteúdos importantes lá que vocês já viram em química, provavelmente. Primeiro, a coisa que nós temos que lembrar aqui são as partes que compõem uma solução. Então olha assim, olha só, dois conceitos importantes aqui, soluto e solvente. Soluto são todas aquelas partículas que estão dissolvidas. Então aqui, sempre que nós pensamos no soluto, elas vão estar dissolvidas aonde? Elas vão estar dissolvidas na água. E solvente? Solvente o que é? Solvente é todo aquele que dissolve, beleza? Então soluto, em outras palavras, aquilo que é dissolvido e solvente é aquilo que dissolve, beleza? Então soluto, nós temos que pensar aqui, olha, alguns exemplos, o sal, nós temos que pensar, que dissolve na água, o sal, o açúcar, então esses são exemplos de solutos. Mas aqui no transporte de membrana, o que nós podemos pensar também? Nós podemos pensar na glicose, nós temos que pensar, por exemplo, lá em alguns gases respiratórios. E sempre, olha, dica do tio para vocês aqui, quando nós pensamos em transporte via membrana, sempre quando nós pensamos em solvente, nós temos que pensar na água, beleza? Então a água também é chamada do quê? Solvente universal, né? Então sempre que nós pensamos na água, nós temos que pensar ela como um solvente universal. Vocês aprenderem isso comigo lá na primeira aula dessa apostila. Solvente universal por quê? Porque ela tem a capacidade de dissolver grande quantidade de substâncias. Então soluto, aquilo que é dissolvido. Solvente, aquilo que dissolve. Soluce, pessoal. Alguns outros conceitos importantes que nós precisamos lembrar aqui, olha. Olha, quero, quero. Sempre quando eu estou gravando ela para vocês, aparece esses caras, quero, que coisa. Olha lá. Então gradiente de concentração. O que é esse gradiente de concentração? Então uma concentração de partículas é maior em uma área do que outra. É só você pensar assim, sempre vai ser... Sempre quando nós pensamos em gradiente de concentração, é que as partículas assim, elas vão estar... Você sempre tem que comparar um lado com o outro. Vamos pensar aqui, olha. Quando nós pensamos assim em alguns conceitos assim que são chamados de a favor do gradiente de concentração. Contra o gradiente de concentração. É só você pensar assim, por exemplo. Imagina só que você está em uma sala lotada. Tem 450 pessoas lá dentro. Então o que que vai acontecer? Imagina só 450 pessoas em uma sala assim que está... Que está... Que cabe 200 só. Então o que que vai acontecer? Imagina só que fora dessa sala você não tem ninguém. Então quando as pessoas acabam saindo, elas vão a favor desse gradiente de concentração. Então está saindo essas pessoas para um local que não tem muitas pessoas. Então quando esses... Então sempre vai ser o transporte de algumas substâncias que vão de um lugar que está em maior concentração para um lugar que está em pouca concentração. Então quando nós estamos falando de a favor do gradiente de concentração, está indo do lugar... Olha só. Compara nessa imagem aqui, da parte da esquerda. Está bem mais... Tem bem mais partículas. E ele está indo em... Olha essa setinha aqui. Está indo em direção para um lugar que não tem nenhuma partícula. Então quando está indo de um lugar que está muito concentrado para um lugar que está... Que está... Que não tem nenhuma concentração ou pouca concentração. Ele vai ser a favor do gradiente de concentração. Então de onde tem mais para onde tem menos. E contra o gradiente de concentração. Se é a favor de onde tem mais para onde tem menos ou contra o gradiente de concentração, ele vai ser para um... Está indo de onde tem menos para onde tem mais. Beleza? Uma coisa importante aqui, que nós temos que pensar, é que lá em química, em biologia também, nós temos sempre que pensar assim, que o corpo e as células em geral, as soluções de maneira geral, é só você pensar. O que acontece se você jogar, por exemplo, sal na água, bastante sal na água? O que vai acontecer? Ele vai fazer aquela difusão, ele vai difundir na água. Então, você sempre tem que pensar assim, que ele vai tentar igualar as concentrações. Beleza, pessoal? Então, aqui em biologia, lá em química, nós sempre temos que pensar assim, que nós temos que igualar as concentrações. Então, por que ele faz esse transporte a favor e contra a energia de concentração? É só você pensar aqui nesse próximo conceito. Olha só. Nós temos que pensar também a respeito da concentração de soluções. Dá uma olhadinha nessa célula. Coloquei um exemplo aqui para vocês, uma celulazinha aqui que tem quatro substâncias. Olha só. Quando nós pensamos, nós sempre temos aqui nessa conceita aqui, pessoal, nós sempre temos que pensar assim, que ele vai... Sempre nós temos que comparar. Então, quando nós temos uma grande concentração de soluto, então, essas partículas que estão dissolvidas aqui, quando nós temos uma grande concentração de soluto, nós vamos chamar de hipertônica. Quando nós... Ó, hiper, hiper, grande, né? Então, hipermercado é um mercado grande. Então, está hipertônica. Anota lá. Grande concentração de soluto. Circula soluto. Então, grande concentração de soluto. Hipotônica. Então, se você for comparar com o hipertônico, ele vai ser... Ele vai ter menos concentração. Então, hipotônica é toda aquela que tem menor quantidade de soluto. Mas não quer dizer pouca. Então, você sempre tem que pensar assim, ó. Por que isso aqui é chamado de hipotônico? Porque se você for comparar com o hipertônico, o hipertônico aqui tem quatro substâncias. Se você for comparar com o hipotônico, o hipotônico tem duas. Então, pessoal, sempre tem que comparar. Então, hipertônico e hipotônico. Então, olha só. E hipertônico aqui tem mais, hipotônico aqui tem menos, beleza? E isotônico, olha só. O que tem aqui? Vamos contar aí. Hipertônico tem quatro e hipotônico tem duas. Então, lembra que eu falei para vocês aqui que a tendência, assim que se igualar, para poder se igualar, ela vai ter que ter três em cada célula, beleza? Então, quando tem três em cada célula, ela acaba se tornando uma concentração isotônica. Ah, professor, eu já vou me falar isso aí. E isotônico, isotônico é quando as pessoas estão fazendo bastante treino pesado, alguma coisa assim, que elas querem recuperar todos aqueles sais minerais, elas têm que tomar um isotônico, beleza? Então, isotônico serve para recuperar todos aqueles sais minerais que foram perdidos através do suor, beleza, pessoal? Então, hipertônico, grande concentração de soluto. Hipotônico, menor concentração de soluto. Isotônico, concentração igual, beleza? Então, sempre falei para vocês aqui que a tendência é sempre equilibrar, beleza, pessoal? Então, conceitinho importante do tio aqui agora. Anotem um conteúdo assim, anotem alguma coisa, em alguma parte da postura de vocês, um conceito que se chama homeostase. H-O-M-E-O-S-T-A-S-E. Acho que é isso. Só letrando. Então, sempre nós temos que pensar nesse conceito que se chama homeostase. Então, lembre-se disso que eu sempre vou falar para vocês daqui algumas aulas. Então, hipertônico, grande concentração. Hipotônico, menor concentração. Isotônico, concentração igual. Primeiro conceito aqui. Então, vamos pensar aqui o que é o transporte passivo. Transporte passivo é todo aquele que vai, então, a favor do gradiente de concentração. Então, ele sempre vai de onde tem mais concentração para um lugar que tem menos concentração. Beleza, pessoal? Então, esse aqui, já que ele está indo a favor do gradiente de concentração, ele não vai gastar energia. Então, é só você pensar num lugar que tem muita gente e está indo num lugar que tem menor quantidade de pessoas. Então, quando ele está indo desse lugar que tem mais para onde tem menos, então, ele está indo a favor. Imagina só. Então, por isso que ele não gasta energia, né, pessoal? Então, por isso que ele não vai gastar esse ATP. É só você pensar assim, ó. Por exemplo, o que é mais fácil? O que você acha que você vai gastar menos energia? De um lugar onde tem mais para onde tem menos? Ou uma pessoa tentando entrar num lugar que está num lugar lotado? Então, a favor desse gradiente de concentração. De onde tem mais para onde tem menos. Então, transporte passivo. Transporte passivo não tem gasto de energia. Os três exemplos que nós temos aqui, ó, de transporte passivo, que eu já vou explicar cada um desses aqui para vocês, é a difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Olha só, dica do tio aqui para vocês. Grifem lá onde está, ou puxem uma flechinha lá e anotem isso. Difusão simples sempre vai, olha só. Então, pense assim que essa parte de cima é onde tem mais e a parte de baixo é onde tem menos concentração. Olha só, então está indo a favor do gradinho de concentração. Então, olha aqui onde tem mais oxigênio, na difusão simples, né? Então, está em cima. Lá embaixo tem menos. Então, aqui tem quatro, lá embaixo tem dois. Né, pessoal? Então, difusão simples sempre vai acontecer com alguns gases. Difusão facilitada tem mais do lado de fora, aqui nessa parte de cima. Então, está indo para onde tem mais, para onde tem menos. E a osmose, pessoal, vai ser o transporte do solvente. Então, é o transporte da água. Mas eu já vou explicar cada um desses para vocês. Então, olha só, pessoal. A difusão simples. Então, a difusão simples vai ser a favor do gradiente de concentração. Então, olha lá. Lá onde está escrito difusão simples, vocês vão puxar uma flechinha, vocês vão anotar para mim. A favor do gradiente de concentração. E vocês têm que puxar outra flechinha e anotar. Sem gasto de energia. Então, é o transporte passivo. O transporte ativo não gasta energia. E, olha, então eu quero que vocês anotem essas três informações aqui, que estão nos três sólpicos lá na pochinha de vocês. Lá onde está escrito difusão simples. Anota lá. Então, difusão simples a favor do gradiente de concentração. Sem gasto de energia. Não gasta energia. Então, vai ser o transporte do soluto. Então, eu quero que vocês puxem uma flechinha lá, circula onde está escrito esse soluto. É soluto. Foi mal? Então, ele vai ser... Quer que você circule onde está escrito esse soluto. Porque vai ser difusão simples. Difusão, de uma maneira geral, vai ser o transporte do soluto. Beleza? Então, o transporte do soluto a favor do gradiente de concentração. Sem gasto de energia. Qual que é a diferença entre difusão simples e difusão facilitada? Difusão simples, pessoal, vai ser o transporte através da membrana. Beleza? Então, os gases vão passar por aqui. Então, ele vai passar por essa membrana através dos fósforos lipídios ali. Então, quando nós temos aqui, alguns exemplos que acontecem a difusão simples, vai ser o transporte de alguns gases. Beleza? Então, como por exemplo, o gás carbônico, como por exemplo, o oxigênio e assim por diante. Então, a favor do gradiente de concentração. Sem gasto de energia. E vai ser o transporte do soluto através da membrana. Beleza? Onde que nós podemos verificar essa difusão simples? Lá no alvéolo pulmonar. Ou seja, lá no final dos seus pulmões tem alguns saquinhos de ar. O que vai acontecer? No vaso sanguíneo, o que vai acontecer? No vaso sanguíneo, o que vai acontecer? No vaso sanguíneo, ele tem maior concentração de gás carbônico. E no alvéolo pulmonar, ele tem menor concentração de gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele vai passar do vaso sanguíneo para o alvéolo pulmonar. Diferentemente lá no alvéolo pulmonar. No alvéolo pulmonar, pessoal, ele tem maior concentração de oxigênio. Então, e no vaso sanguíneo, ele tem menor concentração de oxigênio. Então, ele vai fazer essa troca. Então, passa o gás carbônico do vaso sanguíneo para o alvéolo pulmonar. E o oxigênio, ele passa do alvéolo pulmonar para o vaso sanguíneo. Então, ele está indo a favor do gás de concentração. Os dois gás estão indo de onde tem mais para onde tem menos. Beleza? Mais um conceitinho aqui. Vocês têm que saber que sempre que nós falamos assim de difundir, quer dizer que ele está... Difundir quer dizer espalhar. Então, o que vai acontecer? Quando você joga o sal lá na piscina, ele vai difundir. Ele vai se espalhar lá na piscina. Beleza? Difusão facilitada, pessoal. Então, o que vai acontecer? Qual é a diferença entre um e outro? Ele vai ser a favor do gradiente de concentração. Ou seja, ele está indo de onde tem mais para onde tem menos. É só você verificar aqui no desenho. Aqui fora nós temos cinco moléculas de glicose. E aqui embaixo ele vai ter três moléculas de glicose. Então, ele vai de onde tem mais para onde tem menos. Sem gasto de energia vai ser o transporte do soluto. Então, difusão simples e facilitado vai ser o transporte do soluto. Mas a difusão simples vai ser através lá da membrana. E a difusão facilitada vai ser através da proteína. Exemplo do que pode acontecer lá na difusão simples. Gases. Difusão facilitada vai passar algumas moléculas maiores, como, por exemplo, a glicose. Beleza? Então, difusão simples pela membrana, difusão facilitada. Vai ter alguma coisa que vai facilitar isso. O que vai facilitar esse transporte? Vai ser a proteína. Então, essas proteínas, elas podem ser chamadas... É uma proteína que vai facilitar isso. É um exemplo de uma permease. Então, é só você pensar assim, pessoal. A glicose vai ser um açúcar que vai dar bastante energia para nós. Então, nós temos que ter esse processo de uma forma mais rápida. Então, o que vai acontecer aqui? Então, essa glicose precisa passar de uma maneira mais rápida de fora para dentro da célula. Então, por onde que ela vai ter que passar? Vai ter que passar por essa permease. Suci. Algum exemplo de um gráfico que pode cair nisso, pessoal? Olha só. Então, aqui nós temos o gráfico que vai ser a velocidade do transporte pela concentração da substância. Então, pessoal, nós temos que pensar aqui na difusão simples. A difusão simples, ela vai ser de uma maneira mais rápida. Então, ela vai ser sempre passada pela membrana. Só que ela sempre vai ter uma velocidade mais constante. E a difusão facilitada? No começo aqui, o que vai acontecer? Por que ele vai diminuir essa velocidade? É só você pensar assim, por exemplo. Olha só, pessoal. É só você pensar assim, por exemplo. Por que esse gráfico aqui é a velocidade e ela vai diminuindo? Quando passa assim, imagina só que aqui é a permease. Então, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai passar uma molécula de glicose. Daí, vai aumentando a velocidade. Depois, quando a pessoa está comendo muita glicose, o que vai acontecer? Vai tentar passar duas. Vai passar com mais dificuldade, mas ele vai passar. Com mais dificuldade, mas ele vai passar. Aí, quando a pessoa está comendo muito mesmo, ele vai tentar passar com três moléculas de glicose. Pela mesma proteína, pela mesma permease. Então, o que vai acontecer? Não vai acabar diminuindo essa velocidade por conta disso. Beleza? E a osmose, pessoal? Então, a osmose, nós temos que pensar assim, sempre vai ser contra o gradiente de concentração. Então, difusão simples e difusão facilitada acontecia a favor do gradiente de concentração de onde tem mais para não ter menos. Ou seja, vai do meio hipo para o meio hiper. Mas, professor, você não disse que quando passa do meio hipo para o meio hiper, ele gasta energia? Pois é, pessoal. Mas, aqui nós temos que pensar que lá nos outros, a difusão simples e a difusão facilitada é o transporte do soluto. E agora, pessoal, é o transporte do solvente. Então, sempre que a difusão simples e a difusão facilitada vai ser o transporte do soluto. E a osmose vai ser o transporte do solvente. Então, aqui que nós temos que pensar, pessoal. Por que acontecem algumas coisas no nosso corpo? O que a osmose vai facilitar? Então, difusão simples e difusão facilitada, o transporte do soluto. Difusão simples, através da membrana. E difusão facilitada, o que vai acontecer? Vai ser através da proteína, da permease. E a osmose vai ser o transporte do solvente, ou seja, vai ser o transporte da água. Então, aqui nós temos a osmose, ela vai acontecer de uma forma em célula animal e de uma forma em célula vegetal, que nós iremos aprender agora. Olha só, pessoal, agora a osmose em célula animal. Como assim a osmose em célula animal? Pessoal, aqui nós sempre temos que lembrar que a solução, que essas células estão em uma solução hipertônica, em uma solução isotônica ou em uma solução hipotônica. Ou seja, quando você pega a célula, você vai colocá-la em uma solução. Quando você coloca-la em uma solução, em volta dessa célula, ela vai estar imersa em uma solução hipertônica. Então, o que isso quer dizer? Que fora dela vai estar em uma concentração. Solução hipertônica, o que quer dizer? Quando a célula está em uma solução hipertônica, diz que fora da célula está em uma concentração maior. Beleza, pessoal? Então, está em uma solução hipertônica. Então, fora da célula está em uma solução hipertônica. Então, olha só, o que nós temos que pensar aqui? Lembra que eu falei para você que nós sempre temos que pensar que o nosso corpo, que todas as ações tentam igualar as concentrações, equilibrar essas concentrações, e que a água é chamada de solvente universal? O que a água, entre aspas, vai tentar fazer? Ela vai sair dessa célula para ela tentar, digamos assim, dissolver o que está lá fora da célula. Só para você entender, então, a água vai para o meio hiper, até vocês entenderem. Então, se a água vai para o meio hiper, em uma solução hipertônica, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Se a célula está em uma solução hipertônica, então, quer dizer que fora dela está com maior concentração. Então, quando a célula, se a água vai para o meio hiper, toda a água que está dentro dessa célula, ela vai acabar saindo da célula e a célula vai murchar. Então, aqui um exemplo que nós temos que pensar aqui, que a célula, um conceito novo, que a célula vai ficar treinada. Tre-na-da. Beleza? Então, o que vai acontecer? A célula murcha. Então, alguns exemplos que nós podemos colocar aqui, é quando, por exemplo, o nosso dedo ali acaba ficando, eu já ouviu no passado o pessoal que vai lembrar disso, ele fica churumingado. Então, o dedo fica tudo murcho. Então, o que vai acontecer aqui? É a mesma coisa se você for pensar, por exemplo, de jogar sal no lesmo lá. Então, o que vai acontecer? Essa água que está dentro do lesmo vai acabar saindo para poder equilibrar os meios. Então, a água vai para o meio hiper. Beleza? Então, o que vai acontecer? A água vai sair e a célula vai murchar. Em uma solução isotônica, a água entra e sai, então a célula não muda. Em uma solução hipotônica, então a água vai para o meio hiper. Em uma solução hipotônica, o que vai acontecer? Então, a água que está fora, ela vai entrar. Então, se vai entrando muita água, o que vai acontecer? A célula vai estourar. Então, a água vai entrar e ela vai estourar. Então, ela vai acabar fazendo a lise celular. Beleza? Pessoal, acabei reparei aqui que tem um conceito errado aqui no slide, tá bom? Então, plasmólise é quando a célula está murcha e desplasmólise é quando a célula está turda. É só inverter. Beleza? Próximo. Aqui, pessoal, agora osmose em célula vegetal. Em uma solução isotônica, o que vai acontecer? A água vai entrar e sair. Então, ela vai acabar entrando e saindo com maior facilidade e a célula não vai mudar. Então, a solução isotônica quer dizer que fora da célula está em uma concentração igual do que está dentro. Em uma solução hipotônica, o que vai acontecer? Quer dizer que dentro da célula está em maior concentração. Então, o que vai acontecer? Já que a água vai para o meio hiper, a célula vai acabar ficando túrgida. O que é túrgida? Quando a célula acaba ficando mais inchada, digamos assim, com maior quantidade de água. E aqui, a célula sofre um processo que se chama plasmólise. Então, quando ela acabar ficando túrgida, não vai ficar cheia, ela vai ficar túrgida. Com maior concentração de água. Então, solução hipotônica, o que vai acontecer então? A célula vai acabar ficando túrgida. Mas ela não vai se romper por conta da célula vegetal, não vai se romper porque ela tem uma organela em uma parte que se chama parede solar. Beleza? E o vacúolo que vai acabar tirando maior concentração de água. Solução hipertônica, o que vai acontecer? A água vai para o meio hiper. Então, quer dizer que se ela está em uma solução hipertônica, a água vai para fora. Então, quando ela está em uma solução, quer dizer que a concentração maior está fora. Aqui acontece o processo inverso da plasmólise. Quando a plasmólise, quando a célula fica túrgida. E desplasmólise, quando ela vai acabar murchando. Beleza, pessoal? Pessoal, então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço e até mais. Dá tchau pro tio. E aí 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 E aí